Oração poderosa São Braulio, com muita fé oremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que aos vossos pastores associaste São Braulio de Saragossa, animado de ardente caridade da fé que vence o mundo, dai a nossos bispos, por sua intercessão, perseverar na caridade e na fé, e participar de sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Braulio, rogai por nós. Amém.